A proteção de Deus e havendo o número legal, declara aberta a presente sessão, convido o senhor deputado Hamilton Filho para fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor deputado Hamilton Filho para fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Vem Deus te há de abater para sempre e vai repelir-te de tua tenda e arrancar-te da raiz da terra dos vivos. Ao ver, os justos hão de temer e dele hão de fazer mofar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessões híbridas. Peço que o deputado Hamilton permaneça e agora à frente da primeira secretaria, tem a palavra a vossa excelência, primeiro secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, ofício em resposta, senhores deputados, Bruno Peixoto, delegado Eduardo Prado, Chica Gelli, Rubens Marques, Alisson Lima, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Izo Moreira, Lucas Calil e Wagner Carmargo Neto. Dê ciência aos nobres, deputados, e arquive-se. Encerrado o expediente, momento oportuno para a apresentação de matérias. Primeiro deputado inscrito, deputado Tales Barreto. Boa tarde, presidente. Eu estou apresentando, presidente, primeiro solicitando um levantamento contábil da IMED, Instituto de Medicina e Estudos e Desenvolvimentos. É uma OS que está responsável hoje pelo Hospital de Urgência de Trindade, e a gente vê a intenção dela também de pletear o Hospital Juruassu. A informação que nós temos, presidente, é que o apresentado contábil dela não é o real situação dessa empresa. Então, nós estamos caminhando essa solicitação ao excelente secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, com o qual eu tenho muito carinho e respeito, que ele possa fazer realmente o levantamento dessa empresa, a parte contábil que ela apresentou na secretaria. Eu estou apresentando também, presidente, um projeto de lei, a criação do CEP Rural. Isso já tem acontecido em alguns estados, é muito importante para facilitar a vida das pessoas. Presidente, eu peço mais 30 segundos, por favor. Conselho, mais um minuto ao deputado Tales Barreto. Obrigado. Esse CEP Rural é fundamental para localização, para que emergências possam ter melhor e maior facilidade de localização da zona rural. Eu vejo com grande benefício a zona rural a gente já começar a implantar esse CEP Rural aqui também no estado de Goiás. E estou apresentando também títulos goianos a duas pessoas importantes. O doutor Felipe Vieira Guiar Ribeiro, é um advogado tributarista que grande trabalho presta no nosso estado. Ele é de Arassatuba, São Paulo, já tem um histórico de serviços prestados, é um mínimo de reconhecimento para ele. E também a do José Luiz de Souza Júnior, empresário de grande porte que está morando em Goiânia. Ele é de Minas Gerais e Piúna e vem fazendo grandes investimentos aqui na energia solar em Goiás. Então, são dois grandes nomes que eu tenho certeza que essa casa vai reconhecê-lo como cidadãos goianos por tudo que eles vêm fazendo em prol do estado de Goiás. Obrigado, presidente. Apresentação de matérias, deputado Antônio Gomidi. Obrigado, senhor presidente. Fazendo um requerimento, senhor presidente, para Goinfra, solicitando duas novas pontes na GO 549 e também pavimentação asfáltica ali naquela rodovia que faz a ligação entre a cidade Campos Belos e Divinópolis. Obrigado. Apresentação de matérias, delegada Adriana Corce. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, colega Leda, colegas trabalhadores desta casa. Eu apresento aqui hoje, senhor presidente, um projeto de lei que é a instituição de uma campanha preconizada pela ONU, a campanha ONU do Dia Laranja. Então, ela está sendo feita no mundo inteiro, em todos os estados do Brasil e eu tenho a honra de apresentar aqui em Goiás que todo dia 25 de cada mês será o Dia Laranja, o dia de luta de combate à violência contra mulheres e meninas. Então, eu quero pedir o apoio de todos os colegas, do senhor, senhor presidente, dessa casa, que sempre apoiaram as minhas iniciativas de defesa das mulheres. Estou muito feliz com isso, muito realizada e apresento mais este, que é preconizado pela ONU, o Dia Laranja, 25 de cada mês. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, delegada Adriana. Para a apresentação de matérias, deputada Milton Filho. Sr. Presidente, devolução de processo apreciado às comissões, na CCJ, Tributação Finanças e Orçamento, Defesa e Direitos do Consumidor, Saúde e Comissão Mista. Solicito, presidente, a inclusão das matérias na hora do dia. Eu consulto os nobres deputados, esses projetos apresentados, há uma solicitação da inclusão na pauta. Deputados favoráveis, permaneçam como estão, os contratos de manifesto, se aprovada à inclusão. Deputado Carreiro, para a apresentação de matérias, depois, deputado Bruno Peixoto. Sr. Presidente, quero apresentar um projeto de lei que altera a lei que regulamenta os processos seletivos simplificados no Estado de Goiás, para permitir e reservar 20% das vagas para recém-graduados, com graduação de até 3 anos. Deputado Bruno. Sr. Presidente, gostaria que, no momento oportuno, fosse convocada a comissão mista. Temos projetos a serem deliberados, gostaria de pedir isso à Vossa Excelência. E se puder encerrar a sessão um tanto quanto antes, pois são vários projetos na comissão. Há uma solicitação, eu faço a consulta da possibilidade da realização, tanto da comissão mista, como da CCJ. Deputados favoráveis, a realização dessas duas comissões, após a ordem do dia permaneça como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Senhores, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem mais algum deputado que gostaria de apresentar matérias? Não tendo momento, é oportuno ao pequeno expediente. Quero aproveitar aqui, que estou na presidência desse poder, deputado Gomid, e cumprimentar todos os servidores dessa casa, desejando um excelente trabalho nesse semestre. E hoje é aniversário de um servidor que representa a garra, a determinação, a vontade de trabalhar de todos esses servidores, que é o nosso querido Rubens Sardinha. Sardinha é um eterno jovem, é o primeiro a chegar, o último a sair. É muito comum você vir aqui sábado, domingo, o Sardinha está na sala dele, lidando com os processos. E sempre muito bem, rodeado de servidores que veem no Sardinha essa competência. Então, deputado Sardinha, tenho certeza, deputado Sardinha, o 42, cumprimento em nome de todos os servidores, de todos nós, deputados estaduais. E a idade é não revelada, mas foi um dos primeiros a se vacinar com a Coronavac. E o Sardinha tem uma característica, como ele auxilia o presidente, eu já vi o Sardinha ser atacado nessa tribuna por vários deputados, mas ele não perde o sorriso, continua a atender todos nós, então é uma grande figura, um grande irmão, faz questão aqui de registrar, e pedir ao Papai do Céu muitos anos de vida. Só para encerrar, o dia desse eu falei, Sardinha, você gosta tanto daqui, que a hora que você partir dessa para melhor, nós vamos enterrar igual o bispo na igreja, enterrar o senhor aqui logo atrás da cadeira do presidente. Ele falou, mas então você está querendo rápido demais, porque nós já vamos mudar de lá para o outro prédio o ano que vem. Mas fica aqui a dica. É o pequeno expediente, deputado Alisson Lima, Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Boa tarde, boa tarde para a Vossa Excelência, deputado Humberto Aydar. Cumprimento também ao Sardinha, parabenizo também. Cumprimento as deputadas e deputados presentes nessa sessão híbrida, né? Mais uma vez, estamos aí com alguns deputados presencialmente e outros estão participando de maneira remota. Presidente, eu gostaria de solicitar ao Rony que colocasse aí três arquivos que eu solicitei junto à presidência, que nós podemos colocar e exibir para a sociedade, através do painel, através da TV Assembleia. Esses arquivos, eles dizem respeito a vacinas, né? A vacina aqui no estado de Goiás. Essa campanha de vacinação, essa aqui, vem de cima para baixo do governo federal, passa pela Secretaria Estadual de Saúde e chega também dos municípios. Agora, eu queria compartilhar com os pares aí algo que está me deixando preocupado, porque nós temos informações contraditórias do governo federal com o governo do estado, deputada Adriana Córce. Esse é o número que foi retirado ontem por minha equipe, que o Rony está colocando aí, os números que vêm do Ministério da Saúde, né? Eles listou um pouco dos números da Secretaria Estadual de Saúde. Agora, o que chama a atenção também são os números publicados no perfil oficial do governador Ronaldo Caiado. Então, dá uma diferença de quase um milhão e meio de doses que estão aí à solta, né? Eu queria uma explicação. Aquela velha história, perguntar não ofende. Eu queria uma explicação por parte da Secretaria Estadual de Saúde levantar dados precisos junto aos municípios, se for o caso, mas nós estamos tendo números bem discrepantes aí. Há quase 5 milhões e 700 mil doses divulgadas pelo governador Ronaldo Caiado no perfil dele do Instagram e do Facebook. Esses são os números que o governador divulga. Os números divulgados aí pela Secretaria Estadual de Saúde apontam para quase 5 milhões e 600, porque ontem foi atualizado, de ontem para hoje atualizou, chegarmos a 100 mil doses a mais, dá quase 5 milhões e 600 as doses recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde. E acaba tendo também aí um choque de informações, informações conflitantes com o Ministério da Saúde. Os números não estão batendo. Os números do Ministério da Saúde, do Governo Federal, comparado com os números da Secretaria Estadual de Saúde e principalmente com os números divulgados pelo governador Ronaldo Caiado no perfil dele, no Instagram e no Facebook, tem diferenças gigantescas, chegando a quase 1 milhão e 500 mil doses de diferença aí. O número é muito alto, deputado Álvaro. 1 milhão e meio de doses de diferença aí entre o perfil do governador, né, e as doses aplicadas segundo o governo do Estado de Goiás. Então, eu estou aqui cumprindo uma das minhas prerrogativas como deputado estadual, que é fiscalizar, além de legislar, nós temos que fiscalizar. E eu gostaria sim de uma explicação para a sociedade, isso é muito grave, nós temos aí quase 1 milhão e meio de doses flutuantes. Essas doses existem? Elas chegaram aí para o Estado, o Estado repassou para os municípios, onde estão essas doses de vacina? Quase 1 milhão e meio. A diferença entre as doses aplicadas, anunciadas pelo governo do Estado de Goiás, e as doses recebidas, que foram anunciadas pelo perfil oficial do governador Ronaldo Caiado. Repito, entre o número de doses aplicadas, divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde, e o número de doses recebidas, que foram divulgadas aí pelo perfil do governador, em todas as suas redes sociais e também em todos os meios de comunicação, tem quase 1 milhão e meio de doses aí que estão desaparecidas, flutuantes. Ninguém sabe onde estão, estão onde? Estão hoje na Secretaria de Saúde? Estão com os municípios? Esse mapa tem que ser divulgado, esse cronograma tem que ser divulgado de onde estão essas doses, quase 1 milhão e meio. Queria aproveitar a imprensa também para poder estar divulgando isso, porque são quase, olha aí o número, o valor, quase 5 bilhões e 700 milhões de reais que foram investidos pelo governo federal nessas doses de vacina, incluindo Coronavac, Pfizer, Janssen e AstraZeneca, quase 6 bilhões de reais, e tem uma diferença aí gigantesca entre as doses que foram anunciadas como recebidas e aquelas que foram aplicadas. Repito, entre os números do governador de doses recebidas e aquelas que foram aplicadas, dá praticamente 1 milhão e meio. É um número muito alto e, em nome da sociedade, eu peço, na verdade eu exijo na condição de deputado estadual, é prerrogativa minha, eu exijo uma resposta por parte do governo de Goiás em relação a esses números que estão extremamente preocupantes. Muito obrigado, deputado. Boa tarde. Tem a palavra o pequeno expediente, deputado Antônio Gomit. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando aqui os nobres pares, cumprimento a todos que nos assistem na TV Alego. E uso esse pequeno expediente, senhor presidente. Hoje é o dia nacional de saúde. Hoje, dia 5 de agosto, dia nacional da saúde. E eu falo isso e entendo que essa casa precisa repercutir esse assunto, da importância da qual nós estamos vivendo e a importância que nós temos aqui de reconhecer o que o Sistema Único de Saúde representa para Goiás, representa para o Brasil, representa para milhões de famílias desse país. E quero fazer aqui, trazendo dados. Primeiro, colocando a importância que o Sistema Único de Saúde tem e teve nesse momento crítico de tragédia que estamos vivendo com a pandemia. Nós criamos esse Sistema de Saúde Único de Saúde quando discutimos nesse país uma nova Constituição. Constituição de 1988. E nesse debate da Constituição de 1988, onde nós conseguimos avançar principalmente nos direitos sociais desse país, nós construímos a possibilidade de se ter um sistema que pudesse responsabilizar o Estado para que a saúde fosse um direito de todos e um dever do poder público. Isso foi um grande avanço. Em seguida, já em 1990, nós conseguimos fazer duas leis importantes, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, e depois fizemos a Lei 8.142, que é exatamente a lei onde nós conseguimos colocar a população para que pudesse dar atenção às conferências, aos conselhos municipais, aos conselhos estaduais, e pudéssemos fazer do controle social o avanço de um Sistema Único de Saúde, onde a população participasse efetivamente do controle, da gestão, da participação e do planejamento. em todos os municípios, Estado e União. Então, esse Sistema Único de Saúde é um avanço. E eu entendo que nós estamos reconhecendo ele quando tivemos agora a pandemia, e nessa pandemia nós sabemos o quanto o sistema foi útil e o quanto ele estava estruturado. E nós sabemos também, quando se fala em plano de imunização nesse país, o quanto que o Brasil é modelo de imunização em todo o mundo, tendo aí a Fiocruz, tendo o Instituto Butantan e tendo o Ministério da Saúde sempre à frente para que a imunização fosse verdadeiramente colocada para todos os cidadãos brasileiros. Digo isso, presidente, porque nós tivemos, e aí como eu disse, nós temos aí 33 anos do Sistema Único de Saúde. E é importante a gente comemorar isso. Mas é importante também trazer números dos quais nós estamos confrontando hoje, não só aqui no Estado, mas principalmente uma luta entre aquilo que deveria fortalecer o Sistema Único de Saúde, sendo colocando um maior financiamento, e aquilo que está sendo colocado e a realidade que estamos vivendo hoje no nosso Estado e também no país. Nós temos hoje uma emenda constitucional, onde ela, emenda constitucional número 95, onde ela segura cada vez mais os investimentos na saúde, onde coloca uma lei de teto de gasto, onde inibe quando se faz uma receita maior para se poder fazer investimentos maiores na saúde. E isso é um prejuízo que nós estamos vivendo, e é preciso nós aqui na Assembleia Legislativa fazermos esse debate, entendendo que essa lei de teto de gasto prejudica consideravelmente o financiamento do Sistema Único de Saúde. Segundo lugar, nós temos no Sistema Único hoje, nós temos hoje na saúde pública, um confronto onde o dinheiro público muitas vezes vai não apenas para aquilo que deveria ser para uma unidade básica de saúde, para uma unidade de pronto atendimento. Mas nós temos aí o dinheiro público sendo discutido, sendo questionado junto às empresas que fazem negócios com a saúde. E colocam o nome muitas vezes de organização social, o que é um nome muito bonito, mas que não reflete o estrago que faz quando se usa dinheiro público para fazer negócio com a saúde. O estrago que se faz em saúde pública quando não se faz os investimentos corretos naquilo que deveria ser a saúde como uma possibilidade de um benefício gratuito, com qualidade, e o Estado ofertando, e o município ofertando. Eu quero aqui colocar alguns números que nós tivemos a possibilidade, desde 2003, de termos três programas importantes nesse país. O SAMU, que infelizmente fizeram com que diminuísse a sua extensão. A farmácia popular, que infelizmente em 2017 o ex-presidente Temer extinguiu o programa. E o programa Mais Médicos, que são modelos que nós tivemos aqui nesse país e que fortaleceu o sistema único de saúde. Obrigado, deputado Antônio Gomidi. Com a palavra, deputado Hamilton Filho. Sr. Presidente, em exercício, deputado Humberto Herdar, aproveito aqui, antes das minhas palavras, procuramentar e saudar nosso grande amigo, mestre Rubens Sardinha. Tenho o prazer de ser afiliado dele aqui na Assembleia. É um grande amigo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela história do senhor no Parlamento Goiano. Sr. Presidente, o TIC nos traz aqui à tribuna essa tarde e repercutir a maior ação do governo do Estado de Goiás em prol da cidade de Anápolis, que ocorreu na semana passada, que foi a decisão do governador Ronaldo Caiado em repassar a UDAIA, a área do antigo projeto da plataforma multimodal. Com certeza, Sr. Presidente, abre um novo capítulo para o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, em especial para o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis e região. Com a decisão, o governador Ronaldo Caiado atende uma demanda que foi um projeto de vida de muitos políticos da cidade de Anápolis, de muitos representantes classistas. E atende não apenas o pedido de um deputado, o pedido de um prefeito, mas atende uma demanda que é de uma cidade, que é uma demanda principal da cidade de Anápolis, no meu sentir, que é a obsessão pela geração de emprego, que é realmente a necessidade que todas as cidades têm de buscar oferecer aos seus cidadãos a melhor e maior política social, que é o emprego. Por isso, Sr. Presidente, sinto muito orgulhoso e honrado em viver esse momento e ter participado de todas as etapas desse processo, sensibilizando o governador Ronaldo Caiado, outros órgãos do governo. E hoje, a gente olha realmente, com olhar de esperança para a cidade de Anápolis, em ver realmente a possibilidade de atrair dezenas de novas empresas para a nossa UDAIA, que certamente será um grande marco em nossa cidade. Quero dizer que acompanho essa situação, mesmo antes de ser deputado, antes de ser vereador por Anápolis, quando meu pai Hamilton era vereador, e eu lembro de tratativos daquela época, alguns anos atrás, vários anos atrás, sobre esse assunto, que nunca chegava ao cabo, que nunca acontecia. Então, realmente, é um motivo de muita felicidade para mim. O UDAIA tinha essa área que é contigo a ele, que seria leiloada pelo governo passado, servindo a interesses especulatórios, certamente, que não são os interesses da cidade, que não são os interesses da gente que quer, espera e precisa de gerar emprego na nossa cidade. Então, a decisão do governador Ronaldo Caiado, é uma decisão muito acertada. Fico muito feliz, realmente, de poder reconhecer, nessa decisão, o espírito público dele. E abrir mão, realmente, de qualquer outro projeto daquela área, e entregá-la para o UDAIA, para que possa ser desenvolvido aqui e agora. Então, pessoal, muito bacana, uma área de 1.163.000 metros quadrados, são 116 hectares, uma área que tem oportunidade de receber quase 100 empresas, por volta de 100 empresas, são 108 módulos destinados a empresas lá no UDAIA. Então, realmente, é muito importante. Quero aqui saudar o governador Ronaldo Caiado, Bruno da Badia, o nosso secretário de administração, saudar aqui o Zé Vitti, secretário do Comércio, o Renato de Castro, que teve um papel fundamental nessa questão, o Bosco, assessor da CODEGO, e outros atores, todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, dessa conquista, porque realmente é uma ação de governo fundamental para a cidade de Anápolis. Estamos, sem dúvida alguma, virando a página na cidade, e agora o nosso desafio, certamente é outro, é dar condições para que essas empresas possam se instalar em Anápolis. Eu me lembro bem, na campanha eleitoral, e uma das discussões importantes que havia, era que lá sempre a gente ouvia falar que tinha uma série de empresas querendo se instalar em Anápolis, a CODEGO anunciava, as cadeias dos comércios sempre anunciou uma fila de empresas, de protocolos de intenções, querendo ir para a cidade, e a gente não tinha, e não tem, até então, áreas para receber essas empresas. E agora a gente muda a lógica, que a gente passa a ter realmente condições de receber novas empresas, novos investimentos, para gerar realmente milhares de empregos, oportunidades aos anapolinos, isso é fundamental. Então, eu quero aqui dizer, e compartilhar com os senhores, a minha alegria, minha satisfação, de poder representar a minha cidade, e podermos realmente ser ao lado do governador Alto Caiado, por esse grande projeto em prol da cidade de Anápolis. Não pode deixar de destacar aqui a participação, o apoio do prefeito Roberto Naves, que foi um grande parceiro também para que esse projeto se tornasse realidade. Muito obrigado, eu vou falar o seu presidente. Obrigado, deputado Hamilton. Pequeno expediente, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhores deputados, senhor presidente, e a todos que nos assistem aí, pela TV Alego. Eu, essa semana, estive no INCRA, do nosso Estado, com o superintendente Alexandre Rasmussen. E o assunto, deputado Bruno Peixoto, é a titularização em assentamentos do nosso Estado. Nós temos dezenas, nós temos dezenas e milhares de assentados e assentamentos no nosso Estado, onde alguns desses assentados estão nessa posse, podemos dizer que é uma posse, há mais de 30 anos, esperando o tão sonhado título da sua terra. que era o governo do Pão e do Circo, que queriam manter esses assentados e um ligamento que não poderia se romper, que era de não conceder esses títulos a essas pessoas. E o presidente Jair Messias Bolsonaro entrou agora com um pensamento diferente. Para que essas pessoas caminhem sozinhas, para que elas tenham direito à sua terra, ao tão sonhado título. E o nosso superintendente, no ano passado, entregou mais de 800 títulos de terras. e esse ano a previsão é mais de 2 mil títulos serão entregues aos assentados no Estado de Goiás. É uma forma que tem de reconhecer que essas pessoas têm direito à sua terra, à escritura, para que possam trabalhar, conseguir os seus financiamentos. Mas eu tive, e é uma luta do nosso governador Ronaldo Caiado há 30 anos atrás, que é o direito que é o direito à propriedade. Eu fico puto quando eu vejo uma vereadora invadindo a casa de um cidadão igual essa vereadora de Goiânia aí que se diz protetora de animais, arrebenta um portão da casa de um cidadão sem mandado, sem ordem judicial, porque ela também não é polícia, nem com ordem ela podia. e invade uma casa. Para mim merecia um tiro na cara. Quem entra dentro do que nasceu e invade o que nasceu, para mim não merece nem viver, porque eu tenho o direito a proteger o que é meu, a minha propriedade. Eu fui procurado por uma família do município de Baliza, no estado de Goiás, que teve a sua terra, mais de 100 alqueires, invadida por grilheiros, vagabundos, que invadiram a sua terra, estão construindo dentro da sua terra e ameaçando essa família. Estão vendendo, loteando uma terra escriturada, porque a terra faz divisa com um dos maiores assentamentos do estado de Goiás. Eu entrei em contato agora com o comando da polícia militar do estado de Goiás, pedindo ajuda para a reintegração dessa posse. e para que esses grilheiros sejam tirados de lá e lugar de quem invade propriedade particular, ou é no cemitério, ou é na cadeia. Para mim, é bandido. Quem invade área particular com escritura, fazendo papel de grilheiro, vendendo o que não é seu, para mim, eu disse para a família, é sete conto compra uma carabina boa. Sete conto dá uma carabina boa que busca longe, busca longe, vagabundo que entra dentro do que é meu. O senhor imagina, o senhor tem uma propriedade, o cara arrebenta, rouba a madeira, estão roubando a madeira dentro da sua propriedade de uma área mútuo fazendeiro e o cara tem que ficar calado porque o cara vai lá reclamar que a terra é sua, vai embora daqui senão você morre. Então eu quero pedir aqui a nossa polícia militar, a gloriosa polícia militar que tome providência e coloque esses vagabundos ou no cemitério ou na cadeia. Está dado o recado. Deputado Bruno Peixoto. Sr. Presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia e também pelas redes sociais. Sr. Presidente, fiquei atento ao discurso do deputado Alisson Lima. Deputado Alisson Lima, Vossa Excelência, quando apresenta os dados, nós temos que informar a sociedade. O governo federal enviou as vacinas, o governo do Estado do Estado de Goiás está encarregado de fazer a distribuição aos municípios. As vacinas, assim que chegam, quase que, imediatamente, são transferidas aos municípios. Nós, deputado Alisson Lima, temos que incentivar a população a vacinar. Inúmeros municípios têm me informado que a Secretaria de Saúde, repito, municipal, tem ligado para o seu cidadão, para o seu munícipe, para que ele vá vacinar, já que não estão buscando a vacina. Com isso, atrasando em algumas cidades. Eu tenho orientado aqueles que ora me buscam para auxiliar, que reduza a idade e faça uma ampla divulgação em sua cidade, pelas redes sociais, em alguns casos, com carro de som e até mesmo em rádios. Então, nós temos que buscar incentivar a população que vá às unidades de saúde do seu município para se vacinar, evidentemente, estando dentro dos critérios daquela localidade. Então, esse é o caminho. Repito, mais uma vez, deputado Alisson Lima, em momento algum, há estoque de vacinas na rede pública estadual. Tudo o que sai do governo federal, chega na Secretaria Estadual de Saúde, são destinados aos municípios. Quero aqui também informar a todos pelo pronunciamento ontem de alguns pares em relação ao ICMS, neste caso, do querosene, deputado Humberto Aydar, para aviação. Inclusive, a empresa Azul e outras empresas estão dialogando com o nosso Estado para que a sua central seja em Goiás, atraindo empresas. Sabe por quê, presidente? Porque este combustível, repito, querosene, não é gasolina, querosene para aviação, não tem representatividade significativa no ICMS. E nós estamos buscando atrair para que gere emprego e aumente a receita. outro ponto que se diga com muita clareza, muita clareza, no governo atual, repito, governador Ronaldo Caiado, não houve aumento do ICMS dos combustíveis em Goiás. deputado Humberto, vejo muitas fake news dizendo que houve aumento do ICMS dos combustíveis no Estado de Goiás. Repito, não houve aumento do ICMS dos combustíveis no Estado de Goiás, governo Ronaldo Caiado, não houve. e tentam propagar fake news. O que houve foi um aumento do governo passado para 28% e 2% do Protege e diga-se, eu e Vossa Excelência, deputado Humberto, deputado major Araújo, votamos contra. Governo Ronaldo Caiado não teve aumento. pequeno expediente, deputado major Araújo. Boa tarde, senhor presidente, deputado Humberto Aydar, boa tarde a todos os pares. Senhor presidente, não estava quieto ali, deputado Gomide, mas é difícil ouvir o deputado Bruno, seus pronunciamentos, suas justificativas e a tentativa, uma tentativa assim, uma tentativa tímida de defender o governo, até porque não tem defesa. Deputado Bruno, vamos ser justos, esse governo ele é elitista, ele beneficia quem tem dinheiro, seus colegas, quem pode ajudar na campanha, deputado Gomide, que são os donos de aeronaves. Ele reduziu o ICMS para 7% das aeronaves. E que conversa fiada é essa de que as empresas de aeronaves estão vindo para cá? Então, baixa o combustível também, deputado Gomide, baixa o ICMS do combustível dos veículos que as distribuidoras, refinarias, viram todas para Goiás também. Mas se funciona com as empresas de aviação, não vai funcionar com as empresas que fornecem também o combustível de veículos? Então, não, vamos parar de conversa fiada. O que o governo fez foi querer agradar os seus amigos. Quando eu fui lá no Palácio, deputado Gomide, defender os servidores, no Natal, na véspera de Natal de 2019, quando o governo acabou com quase todos os direitos dos servidores, quinquênio, licença-prêmio, dentre outros, fazendo sofrer milhares de servidores e seus familiares, eu perguntei para o governador, o senhor vai passar o Natal com quem? Ele pedindo o meu voto, estava na base, o meu e de outros seis deputados da base, que são servidores. Eu perguntei para ele com quem ele ia passar o Natal, porque eu sei com quem ele ia passar o Natal dele, ia passar o Natal com seus amigos, grandes latifundiários, donos de hospitais, grandes empresários, é com essa galera que ele tem compromisso, é com o povo de Goiás, vamos baixar o combustível, vamos baixar o ICMS, deputado Bruno Peixoto, dos combustíveis também, dos nossos veículos, quem sabe assim nós vamos atrair também, olha, encontrou o caminho, baixa o imposto sobre os combustíveis, e nós vamos atrair empresas, gerar renda, não funcionou com a Azul, não funciona com outras empresas de avião, então vai funcionar também com as empresas diversas que dependem dos combustíveis de veículos. eu acho que vai funcionar também, então nós devíamos fazer isso. E por fim, senhor presidente, avisar aqui, deputado Macri, o senhor que foi relator do projeto, o senhor já começou a afiar o seu punhal para, eu acho que quando vai para a base, o governo dá um punhal para cada um, para enfiar na barriga do servidor e do contribuinte, já está fazendo agora com contribuinte, o governo aumentou imposto, mas também não fiscaliza, deputado Gomide, o preço abusivo, o cartel, está em todos os postos aí, eu já até decorei aí, não compensa nem ficar olhando postos de gasolina, é 6,34 e 4,64, respectivamente o preço da gasolina e do álcool, o PROCON, o governador determina, não fiscaliza, porque quanto maior o preço a média sobe e o ICMS é cobrado pela média, agora, chegou aqui na casa mais um presente do governador na véspera do aniversário da PM que prejudica todos os policiais militares, o governo quer acabar agora com as promoções de bravura, depois de ter promovido alguns dos seus policiais que são afetos, um deles foi promovido já três vezes no governo, deveria cumprir intertício de três de quatro anos o deputado Gomídio foi promovido um ano a capitão no outro a major e a tenente coronel agora ele quer fechar a porta para os demais policiais militares então deputados da base começa a afiar o seu punhal o presente que o governo deu para vocês porque está aí para vir na véspera do aniversário da PM essa grande homenagem do deputado Marquinhos que o senhor foi relator e votou e foi pela favorável aprovação do projeto nós seremos contra e vamos tentar reverter mais esse atentado contra o direito dos servidores especialmente dos policiais militares muito obrigado senhor presidente obrigado deputado major com a palavra pequeno expediente maiclin carreiro muito boa tarde senhor presidente meus cumprimentos a todos os deputados deputadas servidores aqueles que nos assistem também pela tv assembleia satisfação está aqui novamente debatendo os projetos e as matérias dizer ao meu colega deputado major aújo que a excelência precisa dialogar mais com seus amigos de farda tive conversando com oficiais da PM muitos aqui pelo menos os que eu conversei me relataram que na verdade esse projeto vai trazer uma moralidade para as promoções por bravura de fato nós sabemos que no passado o que houve de politicagem para que ocorressem promoções não foi brincadeira e agora o projeto é bem vindo e um projeto foi elaborado em conjunto com o comando geral ouvindo a polícia para que pudesse moralizar este importante tema para que aqueles que sejam promovidos por bravura de fato de fato tenham incorrido em bravura de fato tenham arriscado as suas vidas durante o seu ofício que é proteger a nossa sociedade proteger o povo goiano presidente quero aqui não sendo repetitivo mas hoje depois de ver um vídeo que o prefeito da cidade de Morrim Joaquim Guilherme publicou eu tenho aqui que manifestar e claro desmentir o prefeito Joaquim Guilherme que agora está jogando no governo do estado a taxa de lixo que ele está querendo implementar lá para cobrar dos morrienses cobrar até das igrejas que tem imunidade tributária então o prefeito de Morrim precisa ser sério precisa ser verdadeiro e parar de mentir para o povo da nossa cidade de que agora o governo do estado o governador que pediu para implementar que mentira deslavada homem que é homem tem que falar a verdade então o uso aqui dessa tribuna aqui para esclarecer ao povo da minha cidade ao povo de Morrinhos de que isso é uma matéria de âmbito federal que agora chega aos municípios e o prefeito vai analisar se ele necessita ou não de implementar a taxa de lixo e eu ontem trouxe aqui a essa casa a importância do debate dessa matéria que agora a responsabilidade se transfere para as câmaras municipais para que os vereadores não aceitem o projeto de qualquer forma projeto que quer cobrar tributo que quer cobrar essa taxa de todos os habitantes sem atender ao princípio da capacidade contributiva que quer taxar a igreja que não tem sequer deputada Maurinho uma planilha de custo para definir a taxa que será cobrada do cidadão então alerto as câmaras municipais para a importância desse debate e já tenho visto que muitas câmaras tem rejeitado essa matéria porque não se faz necessária nos seus municípios e porque está do lado do povo está do lado de quem precisa muito obrigado o presidente destaca aqui as minhas palavras e voltamos aí as discussões das próximas matérias encerrado o pequeno expediente tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão antes questão de ordem deputado Álvaro Guimarães vossa excelência questão de ordem senhor presidente eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso colega aí de trabalho eu digo colega de trabalho um grande amigo nosso que é o Rubens Sardinha o doutor Rubens Sardinha o senhor disse no início das suas palavras que ele há muitos anos está aí mas ele começou quando o prédio da Assembleia Legislativa era lá na Avenida em Anguera depois mudou aí para essa região no bosque dos Buritis e certamente irá conosco para a nova sede que nós vamos ocupar a partir do ano que vem ele que é tido como nosso colega de trabalho é o 42º deputado estadual de Goiás eu falo isso com muita propriedade porque eu estou com ele há muitos anos aí na Assembleia é um grande amigo um grande um grande amigo e um grande diretor da Assembleia Legislativa inteligente conhece a fundo tudo que acontece aí juridicamente falando no nosso poder legislativo então eu quero cumprimentar o doutor Sardinha dizer a ele que a gente que vai o presente melhor para ele é a saúde ele que já está dançou a valsa da nossa querida Cora Coralina com ela ele já está já está bem de idade mas está muito forte e eu espero que Deus dê a ele muita saúde ainda para que ele possa continuar trabalhando e o que ele gosta muito mesmo é de trabalhar trabalhando aí conosco e agora na nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás um abraço meu amigo doutor Rubens Sardinha que Deus te proteja te dê muitos anos de vida muito obrigado seu presidente amém amém primeiro secretário procedeu a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão projeto 439 doutorio deputado Lissau Vieira da deminação próprio especifica projeto 440 deputado Virmontes Cruvinel Instituto Política Estadual de TI Verde e da outras providências projeto 441 deputado Carlos Cabral declara de entidade pública entidade que especifica está em votação senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de liberação querem ficar como estão aprovado preliminarmente a publicação posteriormente a comissão de constituição justiça e redação fala quem chamou algum deputado pediu questão de ordem com a palavra o primeiro secretário tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante da ordem do dia processo faz primeiro turno discussão e votação processo 2021 6025 de autoria do Tribunal de Justiça de Goiás que revoga o artigo 38B da lei 14.376 de 27 de dezembro de 2002 está em discussão questão de ordem deputado major Araújo emenda emendado que foi em caminho a comissão de constituição justiça e redação projeto em fase segundo turno de discussão e votação de número 2020 4979 deputado Iis Moreira que denomina o próprio que se fica de Francisco Jacinto da Silveira a ponte sobre o rio Santa Maria na rodovia 236 está em discussão para discutir deputado Humberto Teófilo Teófilo para emendar aí já desiste aí da discussão obrigado ok para discutir deputado major Araújo muito obrigado senhor presidente eu quero manifestar senhor presidente nosso voto favorável ao projeto deputado Iso Moreira nós confiamos no deputado Iso eu sei o quanto ele é atuante lá na na região que representa no nordeste goiano e eu entendo que a homenagem que ele está prestando aqui é justa nós vamos votar favorável mas eu nós vamos antecipar senhor presidente também no restante do tempo que nós temos para utilizar essa tribuna a discussão deputado do projeto eu acho quem precisa dialogar com os policiais mais é o senhor eu quero te convidar amanhã de manhã se o senhor quiser sete horas nós vamos nas entradas de serviço e vamos lá conversar com todos os policiais militares e ver se o senhor vai encontrar algum que é a favor dessa matéria eu convido o senhor se o senhor tiver coragem de entrar lá e dizer eu sou o relator desse projeto e eu estou aqui e eu sei que os policiais gostaram desse projeto que as promoções injusto é o que o governador está fazendo aqui deputado Marquinhos ele promoveu lá eu citei aqui eu vou falar o nome para o senhor que o senhor conhece o policial militar o coronel Edson tenente coronel recém promovido foi promovido já três vezes no governo Caiado era tenente foi a capitão foi a major isso que é imoral quem desmoralizou a promoção por bravura chama-se Ronaldo Caiado e não foi só ele outros também ah agora passou a boiada toda eu já já promovi quem eu queria eu vou fechar a porteira agora eu vou limitar deputado Gomid vou criar intertício para ser promovido por bravura que intertício uma ova a promoção por bravura ela é ato de bravura tem que ser reconhecido imediatamente apurado e reconhecido em todo lugar do mundo que tem promoção por bravura e onde tem militar existe essa promoção é assim que se procede não vai ter que cumprir metade do intertício para ser promovido por bravura eu estou moralizando moralizando é porque ele quer economizar com as promoções quem vai ser prejudicado deputado Maikinho Carreira é a sociedade é ela que quer um policial que desmotivado eu não vou promoção por bravura o ato de bravura ele é caracterizado por pelas ações que o policial fazem que extrapolam as ações o que se espera normalmente o policial na sua ação quer dizer é bravura mesmo agora define aqui em lei olha os atos que não estão relacionados com com atividade própria da polícia militar não serão reconhecidos deputado Amaury onde não existe corpos de bombeiros quem é chamado para apagar o incêndio e ele é treinado para isso porque a formação no curso de formação ele adquire noções para agir como bombeiro se preciso for porque a atividade do policial militar é eclética onde não tiver um bombeiro ele vai atuar como bombeiro deputado Gomid ele vai fazer parto ele vai fazer salvamento ele vai prestar socorro e é justamente a essência da bravura é essa aquilo que extrapola não é nem missão dele mas mesmo assim ele abraçou e teve êxito porque se ele não tiver êxito ele não vai ser promovido agora não não esses atos aqui não configuram mais depois de promover vários e vários com atos semelhantes a esse agora eu não quero mais ah o subtenente está excluído nem a inconstitucionalidade foi apreciada nesse projeto cadê a isonomia eu tenho lá soldados sargentos subtenentes oficiais não mas todos podem ser promovidos menos o subtenente viola frontalmente a constituição federal ou a constituição não vale aqui para Goiás deputado Maiclin esse projeto aqui é horrível está em tempo ainda do senhor retomar e refazer esse relatório e dar um conselho para o Caiado Caiado reveja isso ou você não será nunca mais eleito cerrada a discussão em votação vamos ao painel o sim aprova ou não rejeita abriu não abriu não ainda não está aberto para votação aberto a votação mas a gente pode dar 21 de vez sério mesmo sério mesmo E aí É, pede para a Denise trazer, pede para trazer meu telefone Já porque aí eu mando um zap aqui que o pessoal está esperando Amitinho, você vai chegar lá que horas? Desce? Você vai por Santo Antônio Descoberto? Não, você vai por onde? Brasília? Não, você sai de Anápolis? Obrigado. Olá, Cláudio Meirelles, viu Bruno? Cláudio Meirelles, Carapô, da beira também 21 votos sim, aprovado em segunda discussão e votação Sr. Presidente, processo de segunda fase, discussão e votação 2021-5189, deputado Elis Souza e Mario Ribeiro Altera a lei 11.651 de 26 de dezembro de 91 Que institui co-tributário de Goiás Está em discussão para discutir, deputado Amauri Bruno Boa tarde mais uma vez a todos Quero dizer que sou favorável a esse projeto É um projeto de nossa autoria, juntamente com o doutor Hélio Também com participação do meu companheiro deputado Humberto Teófilo Esse projeto, mais uma vez, senhores deputados Busca resolver a situação das multas de GTA Que foram aplicadas de 2014 a 2018 Que autuaram de uma forma totalmente desleal e absurda Mais de 50 mil produtores rurais São mais de 350 mil multas que foram aplicadas Porque o produtor tirou o GTA e não tirou a nota fiscal que era isenta E o governo, na época, entendeu que o produtor tinha cometido um crime Autuou o produtor Sendo que, na maioria das vezes Esse produtor não tirou a nota fiscal por falha do próprio Estado Porque naquela cidade tinha agrodefesa e não tinha Cefaz Ele tinha que se deslocar a 150 quilômetros para tirar a nota fiscal Visto que era isento muitos produtores Assim como eu também Eu, deputado Amauri Como produtor rural Fui autuado em mais de 60 mil reais Porque fiquei mais de 4 horas dentro de um VAPT-VUPT Na época, em 2015, se não me engano Eu era prefeito Esperando Esperando Que o boleto A guia que eu paguei Eu fui lá Tirei o GTA Dentro do VAPT-VUPT tinha a caixa econômica Eu fui lá e paguei a guia Voltei Na cadeira da agrodefesa Mas eu tinha que esperar Cair no sistema E fiquei ali, parecendo um as de copas Um idiota Plantado Esperando quase 3 horas Mesmo tendo um comprovante na mão Que eu tinha pagado Caí no sistema Para me poder tirar a nota fiscal Eu tinha compromisso Estava com o GTA na mão Nota fiscal isenta Fui embora com o gado Fui autuado Em mais de 60 mil reais O que sobrepõe E muito, deputado Hélio de Souza O valor do gado Então esse projeto Faz isso Vem Redimir Um erro Que o estado cometeu Com mais de 50 mil Produtores No nosso estado E aqui eu quero agradecer A luta constante Do deputado Hélio de Souza Deputado Lucas Calil E agora deputado Humberto Teófilo Também entrou nessa luta E de todos os deputados Dessa casa Que sabem Que o governo errou E o governo Ronaldo Caiado Vem tentando Vem tentando De uma forma legal E já determinou isso A secretária de economia Para que buscasse Junto do CONFAS A autorização Para dar remissão Autorização Que o CONFAS Não permitiu Para quem não sabe O CONFAS É um conselho formado Por todos os secretários De estado Do nosso país Que infelizmente Decidem O que é melhor Ou o que é pior Em algumas áreas Do nosso estado Que para mim É um absurdo Então esse projeto Senhores deputados Esse projeto Sendo aprovado Nessa casa Vem consertar Uma falha Que o estado Cometeu com esses produtores Então aqui eu peço Encarecidamente O voto Dos senhores Para este projeto Um grande abraço Está dado o recado Encerrada a discussão Para encaminhamento De voto Deputado Hélio de Souza Senhor Senhor presidente Deputado Humberto Aydar Senhores deputados Eu considero Importante Que se analise O voto Para essa matéria Que ela é de suma importância Na busca De que se faça justiça Uma área muito séria Que é a área tributária E que com certeza Querendo ou não Mexe com muita gente O deputado Amorim Ribeiro Foi feliz Em seu pronunciamento Aonde coloca Aquilo que É apenas um dos desatinos Que nós temos aí Da fome do fisco De buscar então Arrecadar Nós Temos oportunidade De estudar muito Essa matéria É uma matéria Que vem aí Ao longo dos anos É E nós tentamos De todas as maneiras O Todas as maneiras Evitar Que o pequeno Proprietário Que envolve Milhares Possem penalizados Exatamente Pela morosidade Do Estado Muitas vezes E da própria Organização do Estado De pedir Que o GTA Tivesse Aquilo que era Fundamental A presença Da nossa fiscal Apesar de que O ICMS Nesse caso O ICMS Era isento Então é apenas Uma pequena taxa Que o produtor Teria que fazer Mas pela logística Pela dificuldade Da logística Muitas vezes Ele entendia Que tiraram o GTA Que era o controle Sanitário Do seu rebanho Independente De ele estar vendendo Ou não E como era isento Ele se sentiu Desobrigado E lamentavelmente Muitas pesadas Vieram E Permitiram aí Que ao longo Desses Últimos anos Milhares De pequenos Proprietários Principalmente Estejam Ina de Prentes Estejam Impossibilitados De ir até Uma agência Bancária Buscar um crédito Para investimento Na sua produção E portanto Vamos estar Acompanhando Aquilo que manda A legislação Que manda O pensamento Supremo Tribunal Federal Como eu disse Em que o valor Da multa Não pode Não deve E com certeza Uma vez aprovando Não será superior Ao tributo Que realmente É um absurdo Porque É uma situação Como essa Que nós estamos Neste momento Convivendo Encerrado Encaminhamento De voto Está em votação O sim Aprovo Não rejeita Peço que libere O painel E questão de ordem Durante a votação Ao deputado Amaury Ribeiro Vossa Excelência Questão de ordem Ó Eu só quero Ressaltar aqui O presente Substitutivo Tem a finalidade De compatibilizar O artigo 37 Do Código Tributário Estadual Que trata Sobre A não incidência De ICMS Aquilo que foi Decidido Pelo Supremo Tribunal Federal Na repercussão Geral Do recurso Extraordinário No agravo Número 1.255 885 Ao formar A tese Que não incide ICMS No deslocamento De bens De um estabelecimento Para outro Do mesmo Contribuinte Ou não Localizados Em estados distintos Visto Não haver a transferência Da titularidade Ou a realização Do ato Da mercância Essa lei Senhoras e senhores Retroage Para 2014 Assim O Estado Se redime De uma falha Que cometeu Com mais de 50 mil Produtores Era só a justificativa A todos os senhores Deputado Deputado Sim Aprovada em segunda Discussão E votação A secretaria Para a estação De autório Primeiro secretário Exercício Deputado Antônio Gomidi Presidente Processo Número 3551 2020 Aseguro Aseguro As professores E funcionários De instituições De ensino Pública E privada Quando não reinicia Aulas presenciais No âmbito do Estado De Goiás A realização De testes Para o diagnóstico Laboratorial Do coronavírus Na forma que menciona Autor Deputado Antônio Gomidi Processo 3551 Está em discussão Segunda discussão E votação Encerrada a discussão Está em votação O sim Aprovo Não rejeita Painel Liberado Aprovo 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 23 votos Sim Aprovado Segunda discussão E votação A Secretaria Para a extração De autógrafo Deputado Antônio Gomidi Vossa Excelência Não temos Mais matéria Presidente Encerrada a Ordem do dia Eu convido os deputados Nós vamos zerar o painel Para registrar a presença Nós temos a comissão mista E depois a CCJ Vamos encerrar a presente sessão E vamos zerar o painel Repito Peço Todos os deputados Que estão online De forma presencial Que possam registrar a sua presença Está encerrada a presente sessão Lembrando que nós vamos continuar aqui nessa sala Ok Que é o plenário virtual E aí O que é o plenário virtual É o plenário virtual E aí E aí E aí É o plenário virtual